O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, sofrem essa ação. Tudo se modifica e evolui. Nada fica parado. Tudo e todos estão submetidos a esta evolução pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, o mundo e os que nele habitam também progridem materialmente. Se nós pudéssemos observar o mundo, o nosso planeta Terra, desde o início da sua existência, veríamos uma escala incensante e progressiva. Nosso planeta segue a lei da evolução e já esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado no futuro. Assim, dentro desse ciclo evolutivo, todos marcham juntos para o progresso do homem, dos animais, vegetais, porque nada fica estacionado na natureza. Hoje, a Terra chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Música Legenda Adriana Zanotto